Oi, oi galera! Seja vocês ouvindo o meu canal, eu sou a Menina Rodrigues E hoje nós vamos pra Fecars em Esteio Esse ano vai ser em Esteio E quem corre esse ano é só o Tio Tony na minha égua lua Ó a roupinha dura lá atrás da bola E aí, gente, a gente já aqui lotou a manetinha de coisa E vai mais o caminhão com os cavalos e o restante da bagunça Vou levar o Viva também Chegou aqui Eu não sei o que é Vou levar o Viva também, a gente ainda vai no campo pegar O secretário tá aqui, ó, o vinho ali, esperando O vinho vai junto, o pretorio vai junto, o chico dentro vai junto também E é isso aí, deixa muito like e se inscreve no canal Essa caminhonetinha aqui a gente botou todas as coisas, colchão, as malas E a gente vai lá na frente, ó E dá pra dormir aqui dentro, que é bom, né? E aí, no caminhão, barrasco das coisas E os cavalos Vai ter uma criança, uma beca Mas vamos nós, pegar o Viva Vamos levar o Viva Vou levar o Viva pra ter um cavalo pra gente poder andar lá Porque vai o Tony com a Lua pra correr a prova de rédea E a gente não vai mais em uma modalidade, né? O secretário tá vindo pra ter E aí, ó a bagunça Bagunça boa, né? A gente adora essa bagunça Ó o Bingo O Bingo machucou o olho, gente Por isso que ele tá com o olho fechado, assim, ó Ele tá enxergando só no olho Meu Deus, segundo esse cachorro Ele quer dirigir? E pro olho dele Liguei o Viva Vou levar ele E o secretário vai montado até ali em cima Pra gente carregar no carregador E aí o Bingo tá vindo aqui, ó Na boleia Eu acho que essa FECARS vai ser muito legal Por mais que eu não esteja indo pra participar Em nenhuma modalidade É a primeira vez que eu vou Pra não participar Só pra acompanhar Mas eu acho que vai ser muito legal Porque o Tony Ele treinou bastante a égua Pra gente ir lá A lua tem um potencial bom A gente não fala em ganhar Mas assim, só de participar Já vai ser incrível E eu acredito que vai dar tanto certo Que dia lindo, gente Olha Um sábado abençoado E lá vem Lá vem o competidor E a sua égua Olha lá, Viva Tá bem doidona lá, ó Olha lá, ó Tá vendo? Tá nem se importando Agora ele viu Vamos lá Vamos lá Vamos ver Tá se coçando, tadinho Vou tocar ele aqui Eu não vou entrar em cima Deu que minha botinha Minha botinha é limpinha Lua Será o tonto? Não vou ler Olha isso Não Tonto Então vamos lá com Deus Olha que dia lindo, gente Pois é, a pretona Tentou que carregar ela lá em cima Ela ficou pra trás Gente, que tendeu o que foi agora O bingo Deu no pé pra casa Até eu conseguir pegar ele, ele correndo com a guia De arrasto, apretou, não queria subir no caminhão Se escondeu Aí quando eu fui amarrar lá Pra ela ficar em casa Amarrar o caminhão pra fechar, pra ela ficar em casa Ela decidiu que iria ir junto, aí eu comecei a chorar Aí botei ela no caminhão E ela é muito pesada Ela deve estar pesando uns 50kg ou mais Ela tá muito pesada Aí botei ela no caminhão Aí agora a gente vai abastecer E aí a gente vai Olha o bingo O bingo vai ter que ir aqui, né? Não tem caixinha, não tem nada O bingo anda assim Só na guia E isso que é uma folga Né, Tony? É A norma vai querer deter Ele tem um colchão só pra ele Na área VIP Área VIP Chegamos Fretona Oi, princesa Veio bem na viagem? Veio bem Vocês lembram aqui, gente Onde foi a Fena Sul, ó Parque dos Brasil O bingo veio encrencando com todos os cachorros que ele ouvia na estrada Ela vai lá dar uma conferida se a carga veio bem Tchau Tchau Pobredura Tchau Eu tô comi Eu venho de sair agora, Igor Chegamos! A gente chegou, a gente pegou um lugar Vou mostrar pra vocês Não sei se a gente pode ficar aqui ainda Mas, ô Que lugar? Olha isso, gente Debaixo do pavilhão Do lado do gado Do lado da pista Que incrível Que lugar top Só que aqui não é a 15ª, gente Não, não vai ficar com a 15ª Ficou muito bom esse lugar aqui Que a gente ficou Porque facilitou a nossa vida De que tem treinado A gente precisa puxar a lona Pra ficar A gente vai acampar lá dentro E aí a avó vai E organizar aquela avó na pista Então tá lá organizando esse põe o comido de lá E eu tô aqui Ela disse que era pra gente ficar bem tranquilo Ficamos bem tranquilo, né Zagat? Bem tranquilo! Não é, Pritona? Bem tranquila Parece que tá na praia, Pritona Vamos pegar as camisas da... Nossa, que pedra Vamos pegar as camisas da... Da seleção não, né? As camisas do uniforme da 10ª Muito foda Vou mostrar pra vocês Nem vi ainda Só no quarto Esse ano é azul Eles mudaram Não é esse ano Porque eles vão mudar todo ano Já tinha uns quantos anos que era preto Ai, a gente vai ter que bater no chão Eu tô Eu tô Eu tô Ó o camarote! Como é que tá ficando aqui? Ela gosta que eu morro Ela tá organizando Ela correu comigo, né? Ela tá organizando Agora ela me deu uma lista de coisas pra comprar no mercado Lá vou eu catar o mercado aqui Também sei se tem Achei o mercado pra ver as contas Olha as vendedoras As vendedoras de cabeça e cavalinas Olha aqui a Laura A gente tem que vender, né? É, a gente tem que vender ela Ela tá incentivando o comércio Vou te dar uma opção Ela tá incentivando o comércio das amiguinhas Sim, ela ganha dinheiro É A gente tá voltando agora pro campamento Meu Deus, eu tô com a fome Vai começando a rédea Porque vai começar a prova de rédea E a gente tem que torcer pros amigos Os amigos! Fazer boa ação, né, gente? Acho que é importante Fala, Laura! Vendemos e depois a gente consegue vender mais Depois a gente vai trotear mais, é isso? Até porque amanhã eu vou embora Tendo que aproveitar hoje Olha ela! Lívia Rosado Boa sorte, gatinha! Começar a prova de rédea Eu e a Laura Tamo indo lá na arquibancada com o Bingo A chance disso dar certo É quase zero Porque o Bingo vai ficar enchendo o saco Porque ele não pode ver cachorro Porque ele começa a latir E aí a gente vai ter que sair Olha com as meninas, essa cancha E eu comigo no cômodo Minha criança Tava com uma vontade com a menina Começou! Antônio Saga é o nome dele Olha a fera do cavalo preto E já vai gostando A terceira marisa de canto A preta vem se acolgando A preta vem se acolgando A bem trazendo a parte da marisa Já foi na boca Já foi na boca Já foi na boca E foi Aí a rejeitando Agora sim vai pro meio Não vai pro meio Que aí É de apartar a loucara E na sangra A grala é trocar Agora sim já vai vir A costura da cara Não vai fechando E tem gente educada Tem gente, tem torcida Que toca gel E chegou Do fone local Calma que eu cuida É de bancada latada Não vai nos mudar da bandeira Ajeita pra agora Vamos lá, João Arcos Vamos lá, João Arcos Vamos ajeitar o meu gol Vamos ajeitar o meu gol Toca pra frente agora sim E já foi pra gravar Olha a maneira que você vai Olha a maneira que você vai A gente já virou Vai em busca da terceira marisa Mais 15 metros de gelada Vai virando Não me passa Não me passa, João Toca pra frente Olha o que trabalha esse tostado Olha o que trabalha esse tostado A gente já vai virando A porta da marisa A gente já foi embora Vamos em busca Do meio Agora no meio Faz a diferença Olha o Saracoteiro Esse cavalo Vai no meio Tiramos o moço Vamos lá, minha gente Vem praça do Sapucaí do Sul Merança Flauvinha Vamos lá, meus companheiros E com os patrocinadores Traz a cor da aconha Serapim Quando já começou um abraço A toda pessoa Aparece um abraço Eu sou nascido Na cidade de Itacoari E do meu amigo Meu irmão Wagner É de Wagner Cunha Na terra de portão Terceira Eu vou dar uma prova Do filho Matruzinho A toda coisa Serapim Vamos Matruzinho Já concluí A primeira baliza Esse é a fera Esse é a máquina Esse é a máquina Tá na segunda baliza Vamos lá Para a terceira baliza De que alguém sabe Pra pôr Já Pra onde ele quer Caspirar Matruzinho Nécio aqui na região Nécio aqui na região Tratinha a lista Aí dá outro Aí tem cinco Vamos lá fazendo Fazer o que com ele Na quarta baliza Ligando Trazendo para a costura Do meu meio Fim do Wagner Cunha Na terra de portão Do piquete Graça Dois de baú Suprindo Wagner Suprindo Wagner Cunha Mas é mesmo que filho Vamos lá Vai o Matruzinho Vai conhecer a fim Eu sei que os meus suprinhos Vamos lá Matruzinho Vai concluir a prova Os baladas Recuro Arthur da Cunha Serafim Sorvindo o grande vaia Que Deus abençoe Sendo você E a tua família Grande vaia Grande vaia Gente, a bancada Tá lotada lá Aqui também tá lotado 48.700 Límpa 48.700 Prova Límpa Vamos pra sexta região E nós vamos ter a marcha Resaltar Sexta região tradicionalista Sexta região tradicionalista A partir de agora Nós vamos trabalhar Com o pico Baia Urbano Cala Límpa É Com a criola Preto A arreca De repente O dia 107 Vem pra pista Pra demonstrar Toda a ressatividade Desse canal Que desbravou Com vocês Na cima Esse canal Que se movou Nos velhores do tempo Agora chama Lílian Rolardi Rosano A partir de agora É sexta região tradicionalista O cabalho pregado Na bandeira Feito Autorizada E está Redinha Com capricho Na redinha Bem puxada Carvalho Desfiado E a baia Ele pôs Do cantinho Na baliza Vamos mais perto Nas baliza Do recanto Menos perto É boa A baia A sexta região Veio pra brigar Será que vamos Marchar nos 45 Ou não Eu vou te Eu vou te Eu vou te Jogando Que vai Agora sim Tem que ir pra Onde Vamos Pra ir Um pouquinho Antes Mas Ela sabe Conhece Nos cavalo Agora trouxe a baia Uma volta Tem que ir a baliza Mais do recente Tem que desligar O costurado Vai dizer tudo Se a baia Vai poder Ligar Por enquanto A primeira região Do recanto Por enquanto É a primeira Mas a sexta Ligar Olha a baia Do recanto Boa Calilha Boa Calilha Boa Calilha E quem Vamos Boa Calilha Boa Calilha E aí A gente Tá aqui No nosso Camarote Esperando A hora Do recanto Filmei Algumas Provas Das meninas Ali A leveza Correu Olha que Coice linda Gente Meu Deus Que grande Olha que Tamanhinha A prova Peão É uma das Últimas É a penúltima Prova Não demora Bastante Para os competidores E ele Tá E ele Tá De noite Ó Gente Montando Viva Agora Na voltinha Nele Viva Que não Veio Pra competir Veio Só pra Passear Os gurias Estão aquecendo Os cavalos Vou dar Uma trunchada Nele E a Tornada É Tornada E a Estão aquecendo Da décima Terceira Mais uma Dessa Viva Viva Olha aí Vai embora 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 Mas este velho É enlugado Vai buscar A segunda Valeza Foi campeão Brasileiro Foi campeão Brasileiro Ele já busca A terceira Valeza De canto Olha só Como é que você vai Este velho Enjoado Não está com o seu Gilberto Está com o seu Gilberto Não facilita A Zaina Não facilita O trabalho Da Zaina Eu vou Viva Agora vocês Vão ver Como é que faz Agora sim A costura Pra lá Pra cá Olha como é que vai Veio Ela engana Ela engana Mas não É boba não Agora Vem os Boteiros Do galógio Vamos ajeitando Agora Gilberto Sander É prova 172 Vem aí Décima sexta Resolvizando Vem aí Para o Jorge Passos dos Santos Vem aí Mais um Veterano Vamos aguardando Décima sexta Está aí Seu Paulo Vamos embora Na segunda Baliza Alcica Maracrutinaz Vem acabando Na quarta De milha Na terceira Baliza Agora Olha só Vem fazendo Uma linda Prova Vem fazendo Um bom tempo E agora Ele vem Pra última Baliza Vamos entrando Para o centro Da cancha Aí Para a costura Da carona Olha só Seu Paulo Seu Carvalho Curtirás O grande Campeoníssimo Da prova De rédeas E meio acabado Na torcida Quarto de milha Vai concluindo A prova Nas duas Últimas Baliza E agora Que o tempo Ela espera Vai para Esvalerú Concluída A prova Vai França Tenta Eva Estamos assistindo A prova De rédea Veterana E depois É a prova De rédea Prêmio E a última É a prova De rédea Prêmio Prêmio